A solidão que dormiu comigo Não consegui o meu corpo aquecer E madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor, tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo De sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Peito louco Vida minha não faz assim Tá doendo De sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Peito louco Vida minha não faz assim Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Peito louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Tô sofrendo Peito louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Peito louco Vida minha não faz assim Josapá Josapá Pra ouvir Se apaixonar Vamos lá Sem lugar Sem lugar para ficar Tive pena Do seu pranto Quem disse Pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Num mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia Sem motivo Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por o teu pão E tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu A partir de agora Ao vivo No Tocadins para o Brasil Show safado Nessa vida não dá Pra ficar Sem um grande amor Com alguém Que te ama E te dê valor É por isso que eu tenho Medo de te perder Você é a pedra Você é a pedra preciosa Do meu viver É você É você É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique Pra sempre comigo É você É você É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique Que eu quero que fique Pra sempre comigo Minha vida sem você É como o céu Sem as estrelas Não consigo mais ficar Nem mais um minuto Sem o seu olhar É você É você É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique Pra sempre comigo É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique Pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar Sem um grande amor Um alguém que te ama E te dê valor É por isso que eu tenho Medo de te perder Você é a pedra preciosa Do meu viver É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique Pra sempre comigo É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique Pra sempre comigo É você Que eu quero que fique Pra sempre comigo Eu não esqueci O que você me fez Me marcou demais Na primeira vez Coisa boa sim Eu não vou conseguir Deixar Que beijo gostoso Que jeito meigo de amar Há muito tempo Eu sonhava Com amor assim Me fez subir este fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Muita gente pensa Que ser feliz é ter Qualquer companhia Pra poder viver Mas eu não concordo Isso só engana Todo casal só dá certo Quando se dá bem na cama Há muito tempo Eu sonhava Com amor assim Me fez subir este fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Jusafa Romântico demais Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Não deixe Não deixe o meu corpo Sem cobrir Em todas as manhãs Da minha filha Eu prometo estar aqui Não deixe o meu coração Não deixe a minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiando meu destino Eu me chamo solidão Ah meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Arranho de luz Iluminou Toda minha vida Ah meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Arranho de luz O nosso amor É pra toda vida Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Sem cobrir Em todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiando meu destino Eu me chamo solidão Ah meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Arranho de luz O nosso amor É pra toda vida Ah meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Arranho de luz Iluminou Toda minha vida Ah meu grande amor Iluminou Toda minha vida Música Vá embora Do meu mundo Não quero mais nada Contigo Contigo Não se importe Com meu pranto Que isto eu resolvo Comigo É duro Gostar de alguém E ver E ver se alguém Fiquei aqui Fiquei aqui chorando 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 Fiquei aqui Fiquei aqui chorando Fiquei aqui chorando Fiquei aqui chorando Preciso gentilmente ouvir Sua palavra amiga Preciso que você me conte O que aconteceu Você não era assim, meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar A gente ama pra valer E tem que aceitar Você não era assim, meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Josapá, do Tocantins para o Brasil Quem me dera saber Nesse instante Por onde é nada Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer me pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Quem me dera saber Nesse instante Por onde é nada E os passarinhos que voam distante Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer me pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou De amor no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer Outro sonho procurar Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua em minha cama Como é perverso O destino de quem ama Quando se ama Um alguém igual você Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou Jogo no chão Jogo no chão Jogo no chão Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer Outro sonho procurar Outro sonho procurar Mas perto de você Quando se ama Quando se ama Um alguém igual você Mas perto de você Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua em minha cama Como é perverso O destino de quem ama Quando se ama Um alguém igual você Sabe amor Há quanto tempo nós estamos separados Aqui distante Continuo apaixonado Por você Sabe amor Felicidade para nós ainda existe Estando longe de você Eu vivo triste A sofrer Nessa doença Sou você o remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando ao meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Nessa doença Sou você o remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando ao meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Sabe amor Felicidade para nós ainda existe Agora Estando longe de você Estando longe de você Eu vivo triste Estando longe de você Eu vivo triste A sofrer Nessa doença só você é o remédio, pra minha cura basta só você voltar Você estando a meu lado me dá força, me dá coragem pra que eu possa caminhar Nessa doença só você é o remédio, pra minha cura basta só você voltar Você estando a meu lado me dá força, me dá coragem pra que eu possa caminhar Amigo, pede mais uma, hoje vou beber até ficar beleza Quero que chegue logo a alegria, vou mandar embora toda essa tristeza Me diz amigo o que fazer, pois não dá pra esquecer o grande amor assim Eu bebo e brigo por ela e ela nem dá bola e só pisa em mim Eu bebo e brigo por ela e ela nem dá bola e só pisa em mim É hoje que eu bebo que eu brigo em tempo perigo, faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer meu amigo, não tem cachaça que cura É hoje que eu bebo que eu brigo em tempo perigo, faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer meu amigo, não tem cachaça que cura Amigo, pede mais uma, hoje vou beber até ficar beleza Quero que chegue logo a alegria, vou mandar embora toda essa tristeza Me diz amigo o que fazer, pois não dá pra esquecer o grande amor assim Eu bebo e brigo por ela e ela nem dá bola e só pisa em mim Eu bebo e brigo por ela e ela nem dá bola e só pisa em mim É hoje que eu bebo que eu brigo em tempo perigo, faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer meu amigo, não tem cachaça que cura É hoje que eu bebo que eu brigo em tempo perigo, faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer meu amigo, não tem cachaça que cura Porque quando é paixão pra valer meu amigo, não tem cachaça que cura Josafá, falando de algum Música Quem passou na minha estrada não vai esquecer Quem entrou na minha casa amou pra valer Quem bebeu da minha água matou sua sede Deu um cochilo gostoso e acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar e me tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar e me tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar e me tirar desta solidão Contatos pra jovens, meia três, oito quatro zero dois dezesseis doce Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Tente voltar atrás Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu O que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim João Zafa Em ritmo de paixão Não chore Não pense Eu estou aqui E daqui não saio sem você Hoje eu sei do que ontem passei Longe e sem te ver Só agora eu fui compreender Que sem você Só planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Desta vida que passei Hoje eu sei do que ontem passei Longe e sem te ver Só agora eu fui compreender Que sem você Só planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Desta vida que passei Eu já terminei Que sem você Só planta sem raiz Veja que a saudade Veja que a saudade Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Desta vida que passei Esta saudade que me alucina Me desespera Me desespera Me desespera Esta saudade Me tortura Silenciosa Ausência tua Me ensina Ao ler do livro Nesta solidão Minha alma pura Quero que voltes Como volta a primavera E nos teus olhos Traga todos os Encantos que são meus Quando voltares Não digas nada Que vá entrando Que te esperando Estarão também Todos os beijos meus Mas não demores muito Não demores nada Venha ligeirinho Sejas camarada Mas não demores muito Não demores nada Venha ligeirinho Sejas camarada Esta saudade Que quer de ti Me alucina Me desespera Me desespera Esta saudade Me tortura Silenciosa Silenciosa A ausência tua Me ensina Ao ler no livro Ao ler no livro Desta solidão Minha alma pura Quero que voltes Como volta a primavera E nos teus olhos E nos teus olhos Não demores muito Não demores nada Venha ligeirinho Sejas camarada Mas não demores muito Não demores nada Venha ligeirinho Sejas camarada Sejas camarada Todo amor que eu te dei Você nem ligou Todo bem que eu te fiz Você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei mas não sei porque Agora tem um amor melhor que você Você não soube querer-me o quanto eu te quis E agindo assim você só me fez indeliz Um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Já não quero lembrar o quanto te amei Pois assim eu me lembro do que já me fez Você não vai ter alguém melhor do que eu Agora tem um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar do que eu Eu não quero lembrar do que eu Eu não quero lembrar do que eu Todo amor que eu te dei Agora tem um amor melhor que o seu Agora tem um amor melhor que o seu Agora tem um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar do que eu Eu não quero lembrar do que eu Eu não quero lembrar do que eu delivered Eu não quero lembrar do que eu Sem ter piedade você preparou pra mim Quando te ver virando lá na esquina Tudo na vida para mim chegará ao fim Antes de tudo quero fazer de um perdido Me abrace agora mesmo que seja fingindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo A traição presente de aniversário Sem ter piedade você preparou pra mim Quando te ver virando lá na esquina Tudo na vida para mim chegará ao fim Antes de tudo quero fazer de um perdido Me abrace agora mesmo que seja fingindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo E pedirei pra Deus me matar dormindo E pedirei pra Deus me matar dormindo Pensando em teus braços Pensando em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite para Brasileiro Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça, não desapareça Não estou bem assim, estou só Parece, parece que o amor é assim Tem que ser ruim pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim, não Não, eu não posso aceitar que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça, não desapareça Não estou bem assim, estou só Não, eu não posso aceitar que o amor seja assim Não, eu não posso aceitar que o amor seja assim Não, eu não posso aceitar que o amor seja assim Não, eu não posso aceitar que o amor seja assim Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti